A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 17 horas e 30 minutos. Primeiro paro, 1500 metros grama, claim em categoria E, para produtos de 3 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Ureche, número 4, Tordilho, filho do salto. Novidade desse tipo de páreo, eu acredito que vai fazer uma bela apresentação e deixar a pista com a vitória. Vou deixar para a segunda o Maquiavel, número 1, vem de um bom terceiro lugar, 4 e 1. Cuidado aí, principalmente com o Martins Saruê, número 3, mas o Hidden Talent, número 5, vem pronto. São Paulo, defensor do estúdio Nova República, também é perigoso. 4 e 1, diferenças 3 e 5. Segundo paro, 1000 metros grama, claim em categoria E, para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Maracujá Suíte, número 4, filho do TA de approval, vem de bons resultados em pista de areia. É um filho do TA de approval, não deve sofrer rebate no gramado. Eu vou com ele, deixando o Magic Bob, número 8, para segundo. Este vem de Cidade Jardim. 4 e 8, a minha ordem por aqui. Vejo como adversários também o Tordilho Roado Pazouvi e Sunshine in Red, número 7, fêmea do Filho do First América. 4 e 8, diferenças 1 e 7. Terceiro paro, 1300 metros grama, para fêmeas de 5 anos até 4 vitórias, 6 anos até 5 conquistas. Estimada patroa, número 5, vive um ótimo momento. Nas duas últimas vezes em que estou na pista de grama, ela venceu. Vou com ela, deixando a Codinca, número 2, para segundo. Muita chance para esta filha do Red Rock Canyon. 5 e 2, a minha ordem, Barbaramel 7, como diferença. 5 e 2, cuidado com a número 7. Quarto paro, 1500 metros grama, claim em categoria K1, para produtos de 4 anos e mais idade. Aqui eu fico com Dolce Gusto, número 4, filho do Drosselmeyer, vem de segunda em pista de areia. Rende mais em pista de grama. Vou com ele, deixando o Falcon Roller, número 2, descendente do Putty Pack, para a formação da exata 4 e 2. Cuidado com o Indian Prince, vem de uma série de conquistas, 4 êxitos seguidos. O próprio Look for the Stars, número 8, também tem condições. Enfim, uma carreira equilibrada, 4 e 2, diferenças 7 e 8. Quinto paro, 1300 metros grama, para fêmeas de 5 anos até 2 vitórias, 6 anos até 3, 7 anos até 4 conquistas. Tanatoraja, número 7, vem de terceiro para La Sorella, numa boa apresentação, essa tensionista do Luiz Esteves. Orangina, número 2, é a sua principal rival, na minha opinião. 7 e 2, fica sendo a minha ordem. Cuidado aí com a cerejeira, meia dúzia que venceu na última apresentação. 7 e 2, diferença meia. Sexto paro, 1300 metros grama, para produtos de 5 anos até 5 vitórias, 6 anos até 6 conquistas. Olympic Gulliver, número 4, vem de terceiro para Guarumã, atropelava forte no final. Vou com ele, deixando o Caxinguele, número 1 para segundo. Este não atua desde março do ano passado, animal muito qualificado, com participações na esfera clássica. 4 e 1, a minha ordem, o Barcomando 5 venceu recentemente uma prova de claim sobre o FriSom. Também é muito perigoso, Sabra 8 é outra, com condições de brigar pela vitória. 4 e 1, diferença 5 e 8. Sétimo paro, 1300 metros grama, para produtos de 5 anos sem vitórias, 6 anos até 1 vitória, 7 anos de mais idade até 2 conquistas no Rio ou em São Paulo. Hit hard, número 5, é o meu escolhido na penúltima apresentação. Ele foi terceiro, seu compromisso mais recente, ele terminou na quinta posição. Está sempre por perto, vou com ele, respeitando o Wack, número 1. Filho do super júri, já com 8 anos de idade, na última vez em que atuou. Chegou inclusive à frente do Hit hard, mas é um animal que pegou uma boa baliza, vai leve e pode surpreender. 5 e 1, a minha ordem, cuidado aí com o aparelho A2, Ivaim e esperto e veloz. 5 e 1, diferença, aparelho A2. Oitavo paro, 1400 metros grama. Claim em categoria G, para produtos de 4 anos e mais idade sem vitória no Rio ou em São Paulo, Ba Gentleman, número 2. Vem de uma série de boas apresentações, segundo os lugares. Vou com ele, montaria do aprendiz Enunes. Máquina do Raul, número 8. Vai bem em pista de grama, tem 8 colocações em 14 saídas. Está num paro acessível, pode figurar e brigar pela vitória com uma pule alta. 2 e 8, fica sendo a minha ordem. Cuidado aí com o Mistakeable, número 1. Montaria do Leandro Henrique, pequenino, filho do salto, que foi quarto colocado na última apresentação. 2 e 8, diferença, 1. Para fechar a reunião, o nono paro, 1200 metros, areia pela variante, um claim em categoria C. Para produtos de 3 anos sem vitória no Rio ou em São Paulo, Super Júlio, número 2. Vem melhorando a cada corrida. Na última perdeu por diferença de meio corpo. Vou com essa montaria do Leandro Henrique. Happy Bird, número meia dúzia, filha do Fono Time, vai muito leve, 52 quilos na condução do Valdomiro Blunt. Era uma pule de 1 e 10 na última. Quando fracassou, vai ser a minha escolhida para segundo. 2 e meia dúzia. Dos demais aqui, The Duck, número 1, pilotado do Acerinir Goulart. Estreou bem, foi quarto colocado no mesmo par em que o Super Júlio foi segundo. Também merece atenção. 2 e meia, diferença 1, no último par. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de segunda-feira, 13 de fevereiro de 2020, no Hipódromo da Gávea. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, eu convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline, Youtube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1 também. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!